Nãe vida, é Trhei É Três, cr fui calma Êêêya... bakalım Êêêêyê Djaino Eu não vou me relacionar Então deixa os mandra que curtir a vida E as bebezinha nós deu bota Quer montar na minha motoca Hoje implora pra dar um pião pra quadrilha Fou com atenção pros menor ralete Eronóis, GZF Capô, todo dia tá vendo os maloca vencer A família nós deixou bem Humildade que vai além Subi sem pisar em ninguém Esse é o proceder Dos menor ralete Eronóis, GZF Capô, todo dia tá vendo os maloca vencer De cartim Com dos plaques Por ser de comunidade Da pele escura fica mais difícil O mundo gira em torno do cifrão Bebezas que me tornam forte Foi tipo escola Pôs minha mente no lugar pra velha evolução É que a dificuldade tá aí pra provar Quem é que vai correr Quantos que vão ficar Quando a fazinha vai apertar Quando a fazinha vai apertar Tipo a roda gigante Que mudou pra essa meta E quem não botou fé Veio o Leto chegar Tipo a roda gigante Deus me abençoa a todo instante Quem não botou fé Veio o menor chegar Tipo a roda gigante Que mudou pra essa meta E quem não botou fé Veio o Leto chegar Seu DJ boy chegar Deixa a favela chegar É porque cês não viram a caminhada E foi para o degrau nessa escada Então respeita firma forte A tropa vai trajada de lagoste Nós é o desejo das perturbada Os odiados lá das debuchada Cê tá de olhar no malate A dura que o pai é beguarde É porque o pai é perigo Se liga só nos artigos Ô bebê nós é bandido E não pode se apegar Falha com a sem compromisso Já se tornamos seu vício Se envolve sem perguntar Porque eu sabia que Se não fosse o pra quê Cê não ia tá aqui Então menti pra quê Não vou ser infeliz Pra agradar você Diz aí Cê vai ficar ou vai correr? Fui a flechada do cupido te engano Eu só era piques Não era amor Confiar no tempo Que o tempo é professor Pra passar da cara Uns pés são que é jogador Na dedeira Na corda meu vulgo Olha os favelado Por aí girando o mundo DJ vai mandando beat Só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Bote de uma milha E a tag vem no peito Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras O maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Bote de uma milha E a tag vem no peito Chego na passada de jogador Coração tá no polo norte Amor Aqui é só jogador caro Ele é com o fabuloso Que os menor dá trabalho As pervertida Nós já pagou Sou As bebê daqui As bebê de lá Chamos aliado E vamos estourar champanhe Coração gelado Porque amor é só de mãe Até tenho habilidade De não me apegar E sair fora Já diz o ditado Que bandido não namora Até tenho habilidade De não me apegar E sair fora Já diz o ditado Que bandido não namora É que os moleque É 100% favelado Bebê E o DJ boy Tá com a sua amiga Eu tô querendo você E eu vou fazer o que Se você é mó gostosa E nós é os menino Que as menina gostam DJ boy É o tubarão Coração gelado Parte 3 E quem diria né E o golpe da bebezinha Fica o pique sky na hora E o boy golpeado Cês que vim golpeia de volta Que no set cai quem quer Ela diz que eu sou pra frente Homem não é tudo igual O golpe é sempre diferente Eu pelos bololã E o coração na solidão Eu pelas madrugadas Implorando por compaixão Coração tá gelado Gelo boia no copão E a cada golada A sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo Na arte do desapego Tubarão sem valor A alma esculpida no gelo Se pá eu misturei Nessas doses De Jackie Chan Eu vou revoar Revoada seja bem-vinda Coração tá no alas Que eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar Rádio anual que a tequila Adeus vida de casa Até verão vou curtir a vida Coração gelado não Hoje eu vou sem coração Pra quem quer uma fatia do bolo E nunca me estendeu a mão Calma lá comandinha Quer pegar uma beirinha Aonde que cê tava quando nós não tinha nada não Eu tenho troco pra pegar e conta pra pagar Do lixo ao luxo então pega só pra me jogar fora É pouco pra entender e muito pra multiplicar E hoje ela fala que eu me acho Se eu come vou embora Já me mandou tomar juízo Pensa no futuro Amor eu tô ficando rico Mas cê me quer duro Será que ela tá comigo Se fosse no escuro Acho que não Olha pra cara de canalha Maloqueiro pitbull Nós é o terror das da lente Nós é o terror das da sul Pra te falar não para Pede na boca e na cara Nós com uma cara de talho Mas com uma cara de cu Para de tentar entender Vem Aceita que é nós Já guardei as peças na gaveta E com a caneta Nós segue soltando a voz Nós é quebrada Nós é maloqueiro Nós não se ilude com puta e dinheiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas eu cheguei primeiro Nós é quebrada Nós é maloqueiro Pros parceirinho Um forte e verdadeiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro DJ Boy Passa visão E bien Eamos E E E E E Obrigado.